O Laborarte foi fundado em 1972 como um grupo artístico independente que se reunia para produzir arte de forma integrada nas áreas de teatro, dança, música, capoeira, artes plásticas, fotografia, literatura e imprensa. A sede, na época chamada de comunidade, funciona ainda hoje neste casarão colonial de número 42 na rua Jansen Miller, no centro de São Luís. O teatrólogo Tasto Borralho foi quem teve a ideia de criar um laboratório de expressões artísticas em São Luís para disseminar cultura. Colocou o projeto para frente com alguns amigos que também eram apaixonados pelas diferentes formas de fazer arte e assim foram responsáveis por diferentes produções culturais. O Laborarte foi criado com essa intenção, pessoal de música, de fotografia, de cinema, de trabalho social com a igreja, que era o centro embróico que coordenava e de artes plásticas, que não eram artes visuais naquela época, eram artes plásticas, teatro e dança. Eu falei, faltou algum? Não. Ah, literatura e imprensa. Quando entrou César, César Teixeira entrou como poeta e como músico, compositor e tal. Ele já vinha de um movimento muito forte do Liceu e assim a gente, Valderino César, também que era poeta. Murilo Santos também faz parte da turma de fundação do Laborarte. Na época, era estruturado em departamentos e laboratórios. O cineasta foi coordenador do departamento de cinema e fotografia. A discussão, na época, era de tomar a cultura popular como uma fonte. Não para nós nos tornarmos grupos de cultura popular, mas éramos artistas, considerados de vanguarda, que bebiam na fonte da nossa cultura popular, que na época era muito rejeitada, assim, para teatro, não era tão aceita como hoje. Hoje é super aceita, todo artista, mesmo um artista de arte mais arrojada, utiliza elementos da cultura popular. Mas na época não era assim. Então, nós praticamente inauguramos essa forma de fazer artístico que bebe, utiliza como fonte a cultura popular. O Laborarte nasceu em meio ao período da ditadura militar, época em que as produções artísticas sofriam censura. Um desafio para o grupo que fundou o laboratório. Tinha que se submeter à censura, né? E é curioso, quando a gente vê, eu tenho até, ainda hoje, guardo uma cópia do certificado de censura, você vê o Catulho da Paixão Cearense, né? Sendo o texto, inclusive, porque não é só a montagem, o texto, ele cortava o texto, se fosse o caso. O Catulho da Paixão Cearense ser subordinado a um censor da ditadura daquele período, né? E eu acho isso curioso, né? Se tem que lembrar de uma curiosidade, uma delas é essa. Tácito guarda um acervo com produções do laboratório e até cartas enviadas à Polícia Federal, solicitando, na época, autorização para a apresentação das produções do Laborarte. Entre elas, as peças teatrais. Estava complicado aqui em São Luís, porque a gente estava sempre a reboque. Eu estudava em Recife e todas as vezes que eu vinha de férias, eu trabalhava com o nosso grupo da Igreja Católica, lá em São Montalhão. Chamava-se Comunidade de Jovens Católicos de São Montalhão. E a gente tinha um setor de artes e o mais privilegiado era teatro. Aí estava a Alcione, estava a irmã dela, Ivone. A Alcione foi logo embora para o Rio, ficou a Ivone conosco todo o tempo. E a gente começava, eu trazia as ideias de Recife e a gente implementava aqui durante as férias. Então nós criamos o Teatro de Férias do Maranhão. Foram alguns espetáculos muito bons para São Luís e já em plena ditadura, a gente começava a mostrar uma outra face da produção teatral. Isso funcionou perfeitamente bem. Hoje, o Laboratório de Expressões Artísticas é coordenado pela cantora Rosa Reis. É ela quem também comanda o Cacuriá de Dona Teté, nascido em 1986 no Casarão de Artes. São mais de 30 anos, né? A gente trabalhando junto, trabalhando junto com o Nelson Brito, junto com Dona Teté. E hoje continuando toda essa história, todo esse legado aí, que é dar continuidade a toda essa história que tem essa casa. Em 2007, o Laboratório passou a ser ponto de cultura através de convênio com o Ministério da Cultura. 50 anos depois, se mantém vivo com atividades permanentes. Oficinas de tambor de crioula, cacuriá, percussão, teatro e dança popular e a produção de diversos espetáculos. Destaque para o Cacuriá de Dona Teté, o show de Rosa Reis, o tambor de crioula do Laborarte, o drama de carnaval Te Gruda no Meu Fofão, teatros de bonecos e espetáculos natalinos. O grupo já editou 19 cordéis. Algumas atividades envolvem comunidades de São Luís por meio de projetos sociais. Em uma das salas, o mestre Nelsinho promove as oficinas da Escola de Capoeira Angola do Laborarte. Formado pelo mestre Patinho, desde 1997, ele dá aulas e hoje coordena a Escola de Capoeira, um dos carros-chefes do Laboratório de Expressões Artísticas. O mestre Pato, que já faleceu, ele fundou essa escola desde 1985. E, além das aulas, nós temos a roda, que é a roda mais antiga em atividade no Maranhão. O mestre Sérgio está no laboratório desde 1988. Além da capoeira, já passou por diferentes manifestações artísticas no Laborarte. Tem alguma coisa de capoeira, tem alguma coisa do cacuriá, tem alguma coisa do bumbaboi, que eu entrei no bumbaboi através do Laborarte, que aqui eu conheci os grandes mestres de bumbaboi, que também frequentam a casa. A casa faz essa ponte com os mestres, que chama os mestres, vira e volta, tem um mestre aqui na casa, e a gente acaba conhecendo. E eu conheci por esse intermédio. Eu não fui nas comunidades, os mestres vieram para cá. O Laboratório de Expressões Artísticas chegou ao seu cinquentenário, passou pelas transformações sociais nos últimos 50 anos, mas está aí, respirando arte, produzindo arte, mais livre do que nunca. Viva o Laborarte! Viva o Laboratório de Expressões Artísticas! O Laboratório de Expressões Moderns Aportucações americanas Viva o Laboratório de Expressões Artísticas! Tchau, tchau.